Olá amigos, bem-vindos ao Virtual Oficial para mais um vídeo. Hoje quero-vos apresentar ou quero-vos mostrar mais um SSD e porquê. Este SSD é o modelo BX100 da Crucial com o controlador da Micron. Ele veio para substituir o antigo MX100 e existe essencialmente nas mesmas capacidades e nas mesmas velocidades, com leituras de cerca de 535 MB e escritas de até 370 MB por segundo. Portanto, são performances bastante boas para um modelo que não é muito caro, porque custa cerca de 100€ e essencialmente deve trazer os mesmos acessórios e deve ser rigorosamente igual. No entanto, cá está o adaptador para preencher, nos casos em que é necessário mais do que 7mm. Aqui o próprio SSD em si. É muito idêntico ao anterior, acho que é ligeiramente mais arredondado. E é bastante fininho, portanto, compatível com os vossos portáteis ultra-finos. E é uma boa aposta e cá está também a solução do Acronis True Image HD. Isto, aliás, isto é um bom extra, porque este programa que serve para fazer cópias de segurança e reposições de sistema é bastante útil nos dias de hoje e pode ser importante para muita gente e só o valor é cerca de um terço do disco, portanto, é de aproveitar. Portanto, aqui está o vosso Crucial BX100, nesta versão de 250 GB. Se tiverem alguma questão ou alguma dúvida, coloquem e nós respondemos assim que possível. Obrigado por assistir a mais um vídeo.